Fala galera, espero que esteja todo mundo muito bem, eu tô aqui hoje pra falar com você sobre uma temática, uma variável aí que a galera ainda falando bastante, que é a questão do quanto que a hipertrofia muscular está relacionada com a carga de treinamento, então primeiro vamos entender o que é a carga de treinamento, a carga de treinamento ela nada mais é do que o produto que eu tenho, do número de séries, pelo número de repetições, pelo peso que é executado, que é realizado no próprio equipamento, e parece que há uma relação ótima, claro, como tudo no treinamento, entre a carga de treinamento, volume, load total de treinamento, e as respostas adaptativas estruturais, morfológicas, que ocorrem lá no tecido, especificamente no tecido muscular, ou seja, parece que quanto maior for o seu volume de treinamento, consequentemente você vai ter uma adaptação hipertrófica maior, óbvio que existe um spike de carga, ou seja, existe um limite a partir do qual se você treinar mais, você não vai ter ganho, e a melhor forma da gente entender isso é a partir do controle de carga, tanto externa, como interna de treinamento, então, por mais que haja esse consenso, é muito importante que a gente não simplifique as variáveis no treinamento de força, de forma assim, olha, treinou até a falha está valendo, ou quanto mais peso você levantar, mais hipertrofia você vai ter, tá, existem alguns requisitos, existem alguns critérios que a gente leva em consideração para estabelecer quais são ali as manifestações da força que a gente quer trabalhar, qual que é o intervalo de recuperação entre cada manifestação de força, o intervalo ideal, será que eu posso, né, como que eu faço a divisão do treino, qual método entra em qual momento, em qual período, em qual fase, enfim, se tem uso de recurso ergogênico, se não tem uso de recurso ergogênico, e assim por diante. é, então, eu acho que é importante sempre, existe uma tendência de, na educação física, a gente sempre trabalhar com, né, com variáveis isoladas, então, falas, olha, então, já que o estudo mostra isso, a partir de agora, todo mundo que treinar com o maior volume possível vai ter o maior ganho de hipertrofia muscular possível, e é muito bem assim, né, que a coisa acontece, não é muito nesse sentido, é muito importante que a gente leve em consideração tempo de intervalo, análise das necessidades, o número de séries, o número de repetições, o tempo de intervalo entre as séries, propriamente dito, a ordem dos exercícios dentro da sessão de treino, e pense no seguinte, simplificar demais o que quer que seja o modelo de treinamento, dá uma sinalização de que a gente está no caminho errado, então, sempre que a gente ouvir qualquer coisa que seja generalizada, olha, faz assim que está tudo certo, treina até a falha que sempre vai dar certo, a gente pode entender uma mensagem que está subliminar a isso, a gente está no caminho errado, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter merecido o privilégio da sua atenção, e até a próxima oportunidade.